Plenário aprova projeto que determina a substituição imediata dos cartões Rio Card Mais nos casos de perda, roubo ou defeito. No giro de notícias, serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, chega a Nova Friburgo. E na agenda cultural tem teatro, exposição, uma feira inspirada na Oktoberfest e um espetáculo de dança no Teatro Municipal. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Os cartões de transporte do Rio Card Mais podem passar a ser substituídos de forma imediata nos casos de perda, roubo ou defeitos que impossibilitem a utilização. A determinação está prevista no projeto do deputado Luiz Paulo, aprovado durante a sessão desta quinta-feira. Segundo o texto, a substituição dos cartões deve ocorrer nos postos de atendimento e venda da empresa que faz a gestão do Rio Card. Havendo saldo remanescente no cartão cancelado, o mesmo deve ser transferido prontamente para o novo cartão. Por fim, o projeto ainda estabelece multa à empresa caso a medida não seja cumprida. Atualmente, o tempo para a substituição desses cartões é de até cinco dias úteis, o que, na visão do parlamentar, fere o direito do consumidor. A matéria foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez por votação em plenário. A veiculação de propagandas de empresas e sites de conteúdo adulto em espaços e eventos públicos no estado do Rio pode ser proibida. O projeto apresentado pelos deputados Andrezinho Siciliano e Vinícius Cosolino veda a divulgação, a exposição, seja ela física ou por meio eletrônico, de propagandas de empresas que tenham atividades relacionadas à oferta de conteúdo adulto. Segundo o texto, a proibição vale para qualquer evento que receba recursos ou algum tipo de auxílio do poder público, sejam eles realizados em estádios, teatros, cinemas, praças, arenas e demais espaços similares. A proposta, que também determina a aplicação de multas e a cassação de registros e autorizações para os infratores, foi aprovada em primeira discussão. Os sites que veiculam propagandas de profissionalização do sexo, eles não podem invadir a vida de crianças e adolescentes. E se eles são proibidos para menores de 18 anos de idade, eles não podem estar expostos em espaços públicos que são frequentados por esse público que são de crianças e adolescentes. A gente consiga proteger, apesar do acesso à informação, as crianças aprenderem tanta coisa tão cedo, proteger o ambiente familiar, o ambiente esportivo, o ambiente de cidadania, de conteúdos que promovam a prostituição. Durante a sessão, também foi aprovado em primeira discussão o projeto que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Museu Nacional, localizado no Alto da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão. Vinculado à Universidade Federal do Rio, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil. Até setembro de 2018, quando um incêndio de grandes proporções destruiu grande parte de sua estrutura e acervo, o Museu Nacional figurava entre os maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. O palácio que abriga o museu é tombado pelo IFAM desde 1938. Entre os anos de 1808 e 1821, serviu de residência a família real portuguesa. Ao longo do tempo, também abrigou a família imperial brasileira e foi sede da Primeira Assembleia Constituinte Republicana em 1889. A proposta da deputada Verônica Lima ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. Veja agora no nosso Giro de Notícias. A Rede de Saúde Pública de Nova Friburgo passou a contar com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Através do telefone 192, o morador do município das cidades de Sumidouro, Bom Jardim e Cachoeiras de Macacu podem acionar o atendimento de urgência 24 horas. O serviço, com base instalada no Hospital Municipal Raul Sertã, é composto por três ambulâncias, uma delas equipada com aparelhos de UTI. O SAMU de Nova Friburgo também pode ser acionado pelo aplicativo 192 Fácil, que agiliza o trabalho da central de atendimento, fornecendo a localização automática da origem da chamada. Começa nesta quinta-feira e vai até domingo na Arena Carioca de Crona, Penha Circular, o Cine Tia Nilda, terceiro festival de curtas. O evento vai exibir 20 filmes de cineastas da Baixada Fluminense e regiões periféricas. Com entrada franca, o festival tem programação dividida por quatro temáticas, negritude, LGBTQIAPN+, infantil e livre. Após as exibições, vão acontecer debates com os realizadores. As sessões têm início às 18h30. O Festival Clássicos do Brasil chega à sua segunda edição desta sexta-feira até domingo na Marina da Glória. Criado para celebrar a brasilidade no mês em que se comemora o Dia da Música Popular Brasileira, o evento reúne os mais variados ritmos e traz novidades como a volta de Branco Mello aos Titãs, Ana Canhas cantando Cazuza e mais uma oportunidade para os fãs de Simone conferirem o show de sua turnê Tô Voltando. No line-up, ainda Alcione, Diogo Nogueira, Nando Reis, Ira, Biquini Cavadão, Maria Gadu, Samuel Rosa, Tassi e Júlia Mestre. Teatro, exposição, uma feira inspirada na Oktoberfest e um espetáculo de dança no Teatro Municipal. Confira as dicas para o seu final de semana na nossa Agenda Cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Em comemoração aos 15 anos da companhia teatral O Mondé, o SESI Centro recebe a peça O Último Ensaio, grande sucesso em São Paulo e agora em temporada no Rio de Janeiro. Com direção de Inês Viana, a peça reúne nove atores e atrizes que usam da realidade e da ficção para buscarem sentido em suas vidas em um mundo pós-apocalíptico. A trama se passa em um resquício de tranquilidade naquela realidade, uma espécie de bunker teatral que une o público e o elenco. O espetáculo fica em cartaz do dia 18 de outubro até o dia 17 de novembro, quintas e sextas às sete da noite e sábados e domingos às seis da tarde. No dia 16 de novembro, a peça tem sessão dupla, às quatro e às seis da tarde. O grupo Cosmonauta Mosaico faz uma homenagem ao dos ícones da dança e da arte brasileira, com a exposição Mosaico Mestre Manuel Dionísio. Usando fotos, documentos e materiais para contar a história de Mestre Dionísio na dança afro-brasileira e no carnaval, a exposição acontece no Centro de Artes Caluste Gulbenkian, até o dia 31 de outubro, de segunda à sexta, das dez da manhã às seis da tarde. O artista Edmilson Nunes apresenta a exposição Devaneios de um Caminhante Solitário, inspirada pelo livro de Jean Jacques Rousseau. A exposição conta com doze obras inéditas do artista, criadas nos últimos quatro anos, explorando o feminino e questões de gênero, usando recortes de revistas, tinta sobre tecido e a ampliação das imagens para criar as obras. As pinturas ficam expostas na Real Galeria de Arte Contemporânea, do dia 18 ao dia 31 de outubro, de segunda à sexta-feira, entre meio-dia e cinco da tarde. E essa é a última chance de assistir a premiada peça Esperando Beltrano no Rio de Janeiro. O espetáculo faz parte da comemoração de 30 anos da Companhia Etcetra e Tal. Ganhador do Prêmio do Humor Fábio Porchar, de 2023, Esperando Beltrano é escrita estrelada pelos atores e mímicos Álvaro Assad e Márcio Moura, e explora as noções de tempo e envelhecimento na espera pelo tal de Beltrano. A peça fica em cartaz até o dia 20 de outubro, no Teatro Glaucio e Rocha, sextas e sábados, às sete da noite, e às seis da tarde, aos domingos. Neste final de semana, a Feira Ofo Chico promove uma edição especial, com inspiração na Oktoberfest, com direito a concurso de chope na bota. A feira, que já é conhecida por moda e artesanato, agora se inspira nos festivais de cerveja para trazer um final de semana com diversas cervejas artesanais e uma programação musical variada. Quem visitar a feira ainda vai poder ajudar o Lar Ritinha, que acolhe idosos e vai estar recebendo doações de diversos itens. A feira acontece no Parque Carmen Miranda, nos dias 19 e 20 de outubro, do meio-dia às oito da noite. O Museu Carmen Miranda, que celebra a carreira da cantora, estará aberto para visitação. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebe um emocionante espetáculo patrocinado pela Petrobras. A combinação de três obras em uma noite de dança e emoção. Triplo Bill reúne três grandes apresentações interpretadas pela Orquestra Sinfônica e o Balé do Municipal. Xerazade, Love Fear Lois e Bolero ganham nova vida na visão do diretor Hélio Bejani e a coreografia de Ricardo Amarante. Até o dia 19, o espetáculo começa às sete da noite. No encerramento, no dia 20 de outubro, a apresentação acontece às cinco da tarde. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri